Olá, bem-vindo ao Dicas Rápidas do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, vim falar das delicadas lobélias. Porém, antes de começar, quero agradecer a cada um que deixou seu comentário no vídeo especial de dois anos aqui do canal Vida no Jardim. Muito obrigada! Muitas pessoas me pedem para falar das lobélias. Inclusive, já falei um pouquinho sobre elas num vídeo especial sobre plantas anuais. Vou colocar aqui na descrição o link desse vídeo, caso você queira ver outras espécies que têm cultivo parecido. Essa planta é nativa da África do Sul. É considerada anual ou bianual, de acordo com o clima onde ela está sendo cultivada. É uma planta herbácea, delicada, às vezes prostrada, que tem um porte alcançando em torno de 20, 15 centímetros de altura. Suas folhas têm um comportamento interessante porque elas são mais ovaladas, denteadas na parte de baixo, porém, na medida que ela vai crescendo, ela vai ficando com as folhas mais lineares e bem fininhas. Normalmente, elas são verdes, porém, surgem espécies ou variedades que têm a folhagem acobreada. Elas são cultivadas pelas belezas de suas flores, que são assimétricas. As pétalas têm tamanhos diferentes. Na parte de baixo, tem três pétalas maiores, onde facilita o agente polinizador, o inserto, fazer essa polinização. É quase uma pista de pouso para eles. Ela é conhecida popularmente por labelha azul, porque normalmente as flores dessa labelha mais comum de ser encontrada é em tons azulados. Porém, a gente encontra, às vezes, bicolores, brancas, às vezes em tons arrocheados, mais vinho, mais lilás, mais roxos, mais intensos. São muito bonitas. A florada principal acontece na primavera-verão. Bom, sobre o cultivo, elas apreciam mais os climas mais amenos, mas elas se adaptam também em climas mais quentes. Por exemplo, na hora da luz, o interessante é você colocar no sol pleno, mas se sua região for muito quente, cultive ela em sol nas horas mais amenas do dia, no comecinho da manhã ou no final da tarde. A rega é frequente. Cuidado apenas para não ficar molhando muito as pétalas, porque ela vai perder a beleza dela com mais rapidez. A terra é aquela clássica de jardim, a mistura clássica de jardim. Duas partes de terra vegetal para uma de composto orgânico ou esterro. Sobre a adubação, se você preparou bem essa terra, usou um substrato rico em matéria orgânica, não é necessária. Mas se quiser, um adubo rico em fósforo ajuda a floração. Sobre a poda, é uma poda de limpeza, uma folhinha que está ficando feia, seca, amarelada. Ou a floração também. Quando ela vai ficando feia, murcha, é interessante cortar essas flores. Essa poda de retirada das florzinhas murchas estimula uma nova florada. As plantas anuais se reproduzem normalmente através de sementes. Porém, tem gente que consegue pegar um galinho e colocar para enraizar. Agora, sobre o uso paisagístico, ficam lindas em bacias, às vezes formando um conjunto de uma cor só, ou brincando com as tonalidades, fazendo bordaduras de canteiros também, ficam muito charmosas. Às vezes como forração de outros vasos, às vezes uma planta mais arbustiva, e forrando o vaso dessa planta, elas ficam muito delicadas. Uma curiosidade, existem várias espécies e variedades de lobélias. Algumas, inclusive, são consideradas medicinais. Porém, essa que é cultivada ornamentalmente, em algumas literaturas, são classificadas como plantas tóxicas. Então, por via das dúvidas, melhor não ingerir, não colocar nas mucosas. Para não perder o costume de pôr a mão na terra, vou fazer uma bacia com essas lobélias que eu comprei. Vou deixar os flashes dessa montagem, para você acompanhar comigo. E aí Se inscreva. E aí, gostou de conhecer essas lindas plantas? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, curta o vídeo se gostou, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Clique aqui. E se perdeu algum episódio, clique aqui que você vai ver os dois anteriores. Tchau. 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 Tchau.